Vamos dar início a entrevista coletiva com o goleiro Matheus Albino. Matheus, a primeira pergunta. A derrota para o Vila Nova no primeiro turno foi o último jogo do Adilson no comando do Bota. O que mudou no time um turno depois? Bom, acho que a gente tem mais consistência defensivamente. Acho que a gente melhorou bastante nesse aspecto, tanto que no segundo turno, se eu não me engano, até dois jogos atrás, acho que até o jogo do Ituano, se eu não me engano, junto com o Juventude, era a melhor defesa do segundo turno. Não sei se estamos na segunda melhor defesa ou terceira melhor defesa agora, mas a gente melhorou bastante esse aspecto defensivamente, a consistência, que é uma característica importante para uma equipe fazer um bom campeonato. Então, acho que esse foi um dos aspectos que houve uma melhora consistente, e sendo um aspecto importante, acho que foi uma melhora muito positiva. A segunda pergunta para você, Matheus. O time teve um trabalhão para segurar o Havaí jogando em casa, e olha que o Leão da Ilha estava encostado na zona de rebaixamento. O que esperaram de um duelo contra o Vila Nova, que ainda briga pelo G4, e superou o Botafogo por 3x0 no primeiro turno? Bom, primeiramente, acho que cada jogo é um jogo, cada jogo tem sua história, cada jogo tem suas características, por mais que o Vila está brigando, mas a gente vai lutar no jogo também. Vamos dar o nosso melhor, a gente pode puxar um exemplo lá do primeiro turno. A gente teve um jogo contra o Novo Horizontino fora, o Novo Horizontino vinha de sete vitórias seguidas, se não me engano. Conseguimos uma vitória fora de casa, na época muito importante, então temos que trabalhar, acreditar. E cada jogo tem sua história, a gente tem que criar essa história do próximo jogo, acho que com muita determinação, muita vontade, e na Série B não tem jogo fácil, é jogo a jogo, e cada jogo a gente tem que dar o nosso melhor. A terceira pergunta para você, Matheus. Você tem sido um dos principais jogadores do Botafogo em qualquer resultado, pela sua experiência e ver os jogos de frente. poderia ser capitão da equipe nos próximos jogos? E fale também do treinador de goleiros. Bom, acho que uma equipe não é formada só de um capitão, tem o capitão dentro de campo que é o representante, tem que usar a faixa, enfim, mas acho que uma equipe é formada de vários capitões, são representantes da equipe dentro do vestiário, dentro de campo. Podemos citar o exemplo do Tarek, que já vem do ano passado, é um exemplo de liderança dentro do grupo. Felipe Souto também está machucado, mas não deixa de ser um exemplo de liderança, um líder dentro do grupo. E acho que é importante, dentro da equipe, ter mais de um capitão, ter vários líderes, vários líderes, né, para estar podendo representar dentro de campo, dentro do vestiário. Então, eu também tento dar o meu melhor, né, para tentar ser uma das lideranças aí dentro da equipe, uma liderança positiva, que vai ajudar a equipe dentro de campo, fora de campo também, no vestiário. Então, acho que esse é um aspecto importante aí para uma equipe. E sobre o Tedesk, o trabalho do Tedesk é um trabalho excelente, trabalho muito bom. Temos exemplos aí de vários trabalhos que ele teve ao longo da carreira dele, trabalhos de grande porte, né. Por exemplo, o David, ano passado, muito bem no campeonato, trabalho do Tedesk também. Eu me sinto muito bem nos treinamentos, me sinto muito bem jogando, estou com uma condição física muito boa, graças muito ao trabalho do Tedesk também. Todos os outros goleiros aqui do Botafogo sempre vêm muito bem. Então, o Marco Tedesk tem muito mérito, e o trabalho dele realmente é um trabalho muito bom. Matheus, o Botafogo venceu só uma partida das últimas 13 disputadas, faltando 7 jogos para acabar o campeonato. Você acha que pelo desempenho atual da equipe, consegue ganhar pelo menos mais um jogo dos próximos 7? Temos que ganhar, temos que acreditar, a gente tem que fazer o nosso papel, temos que fazer o nosso melhor. E vamos novamente puxar o exemplo do primeiro turno, nas últimas 5 partidas ganhamos 4, então a gente tem qualidade, a gente demonstrou isso anteriormente, é voltar a acreditar, voltar a confiança. Como eu falei antes, a Série B não tem jogo fácil, então, mas é acreditar, trabalhar, chegar no jogo, demonstrar e conquistar as vitórias, terminar o campeonato bem. Então, acho que essa tem que ser a linha que a gente tem que seguir. Matheus, antes da minha pergunta, meus parabéns. Não fosse você, em alguns jogos a campanha seria ainda pior. Você não acha que falta uma liderança mais dura dentro de campo, entre os jogadores? O time erra muito, perde jogos, perde jogos, do meio para frente, os jogadores não se acertam, e o torcedor não vê cobranças mais duras entre os jogadores na hora do jogo. Não, acho que a equipe se cobra, a gente se cobra bastante, nos treinos, no vestiário, durante o jogo, às vezes no intervalo. Às vezes, cada atleta pede um tipo de cobrança diferente, a gente não pode expor ninguém, mas a cobrança tem que existir também, faz parte do futebol. Então, acho que é um aspecto importante, a gente se cobra, porque a gente depende uns dos outros aqui dentro e dentro de campo. Então, acho que essa cobrança existe, tem que existir, é saudável para ter um bom elenco, um bom time. Então, acho que essa cobrança existe, uma cobrança boa. A próxima pergunta para você, Matheus, o Botafogo fez grandes jogos contra Criciúma, Novo Horizontino, Esporte, Atlético em Goiânia e Ribeirão Preto. E contra equipes abaixo do time na classificação geral, como o Havaí, apresentou um futebol abaixo do esperado pela torcida? Às vezes, acho que é a situação de jogo. Cada jogo tem sua história, cada jogo é um jogo. A gente demonstrou um bom futebol contra equipes, às vezes, que estão melhor posicionadas na tabela. E contra equipes, está mais baixo, está lá embaixo, está brigando para não cair. Só que não tem time ruim na Série B. Todo time é competitivo, todo time está brigando por seu espaço. Então, o nosso papel é dar o melhor a cada jogo, independente do adversário, e buscar a vitória, independente do adversário, independente do jogo. Então, acho que essa tem que ser uma linha boa para seguir. Então, acho que é isso. E a última pergunta para você. Matheus, o Chamusca disse que o Botafogo só consegue jogar se for de maneira reativa e apostando em jogadas de bola parada. Você concorda com essa afirmação do treinador? Não é muito pouco. Esse elenco consegue ainda apresentar algo de diferente para surpreender o torcedor? Bom, a nossa equipe, às vezes, trabalha melhor dessa forma, às vezes, por característica de jogador. Não que a nossa equipe só jogue assim ou só trabalhe dessa forma. Mas é uma característica da equipe. Eu acho que, às vezes, acaba funcionando melhor. Mas já demonstramos, durante o campeonato, algumas outras partidas que a gente jogou diferente. Tivemos resultado, tivemos resultados positivos também. Então, a gente tem muito a mostrar ainda. E temos que fazer grandes jogos até o final do campeonato. Temos sete partidas aí, todas difíceis. E a gente tem que motivar, temos que entrar ligado nos jogos, terminar esse campeonato fazendo bons jogos, demonstrando um bom futebol. Obrigado.